O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não, que maravilhente tem dito, necessário-lhes nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Mas não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. João capítulo 3, versículo 6 a 8. Esse foi o encontro de Jesus com Nicodemus. Ele já chegou a enrolar o Senhor e o veio se encontrar com Jesus de madrugada. Provavelmente por medo, vergonha, mas quando ele veio começando a querer explicar, e hoje em dia a Jesus, o Senhor já foi quieto. Então, irmão, necessário-lhes nascer de novo. Não adianta meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã explicar certos comportamentos. Filho, precisa nascer de novo. Mas eu estou assim, assado, o tal do conselho. Ops, precisa nascer de novo. Não adianta, filha, só meu filho. Tem que nascer de novo. É resultado de alguém que não nasceu de novo. Está entendendo? Peça a Deus, julgue de adeus, Senhor. Mude a minha vida. Olha, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas já já passaram. Mas tudo se fez novo, novo. Portanto, agora nenhuma condenação há, meu filho. É uma guerra. É uma guerra. Andar em espírito e jamais compreender com a princesa da carne. Porque a carne milita contra o espírito. Uma guerra. E o espírito contra a carne. Vamos pedir a um Senhor para nascer de novo, filho. Precisamos. A visão de quem nasceu de novo é outra. O ódio, a ira, a raiva, tudo isso consegue vencer. Consegue dominar. Quanto é, vai ser de novo. Vamos pedir a Deus. Vamos clamar, boa misericórdia. Senhor, Deus eterno, Pai amoroso, amigo. Obrigado pela tua palavra, que é tão bela, viva e eficaz. Pai, Espírito Santo, antecipado pelo Deus do Senhor. Esse conto do Senhor, quando podemos, só explicou, Padre, podemos detalhes. E para nós, explica também que necessário é nascer de novo. É necessário, Senhor. Tem que nascer de novo. Não adianta, Pai. O vento sofre onde quer e o pessoal gosta. Mas não sai para onde vem nem para onde vem. Mas é assim que ele quer nascer de novo. Não adianta explicação. Não adianta. Tem que nascer de novo. Assim como a presença, o poder do vento, Pai. Quando nascer de novo, Pai, é outra vinda, Senhor. O poder do vento, Pai, é uma explicação que o Senhor dá. O poder do vento devastador. Sai levando tudo, tal, assim. Quando nascer de novo, Pai, esse vento, Espírito, sai levando o ódio, a ira, o ancor, a inveja. A podre, então, sai levando tudo. Dando tudo. Eita glória. Quando nascer de novo, conseguimos, sim, vencer todo esse lixo, Pai. Conseguimos, Pai. Mas, quando nascer de novo, nos ajuda, Pai. Nos ajuda sozinho. É impossível, Senhor. Não conseguimos. Mas com a Tua graça, com a Tua força, sim, Pai. Eu quero nascer de novo, Pai. A Tua filha, o Teu filho, quebra nascer de novo. Quebra a minha vida e me faz de novo. Precisamos ser recriados, Senhor. Tua filha sabe disso. Tua filha sabe, Pai. Sabe. Oh, Deus. Pera a Tua filha, que tem misericórdia. Sempre esse lábio, Pai. Abre porta de emprego para Tua filha, para o Teu filho. Sei com a sua saúde, Deus. Oh, misericórdia, Pai. Sei com aqueles que estão saindo do trabalho. Hoje estão chegando. Toma Teus filhos em Tuas mãos. Oh, misericórdia, Pai. Oh, misericórdia. Então, pergunte aqui a violência dentro de uma conta do lado da Tua filha, Pai. Do lado da Tua filha. Toma de Tuas mãos, Pai. Livra do mal. Cremos. Por isso que oramos e agradecemos pelo dia agradável que vamos ter de paz. Cremos. Por isso que oramos e agradecemos. No nome bom, no nome gracioso de Jesus. Amém. Oh, pleno. Começa agora, diretamente dos estúdios da F.A. Produções, o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Comunicando, Fernando Aires, seu amigo de hoje e sempre. Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Livro de Isarias, capítulo 1, a partir do versículo 18. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e infinita bondade. Nesse momento, Senhor, estamos iniciando mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que vai ficar conosco até as 10 da manhã. Toma a frente desse programa, Senhor. Que esse programa seja um culto em cada lar, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã que vai chegar conosco e que vai ficar conosco até as 10 da manhã. Vem estar com o caro de nós, derramando sobre nós a tua santa e medita luz. É o que todos já te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa Paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a você, meu amigo, a você, minha amiga, a você de perto, a você de longe. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. É hoje dia 16 de setembro de 2021. É mais um dia que fez o Senhor, por isso regozijemos-nos e nos alegremos sempre do Senhor. Para você que vai chegando nesse momento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos chegando até o celular para juntos apresentarmos mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Para você que vai chegando nesse momento, se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e ficando conosco até as 10 da manhã. Muito bem, queridos, vamos agora destacar o que nós teremos hoje no nosso programa de hoje. No bloco 1, no quadro Saudade e Notaidade, vamos recordar 6 belíssimas canções que marcaram a época e que você lembra e você recorda muito bem. Também teremos a primeira mensagem bíblica com nosso amigo Roberto Naves Amorim, trazendo para nós uma breve reflexão da Palavra de Deus. E também teremos a mensagem de aniversário louvor de parabéns, parabenizando os aniversários antes de hoje. Também teremos aqui a segunda mensagem bíblica com nosso querido pastor Ezequiel Celar. Minha vida, meu ministério, estaremos dando continuidade com o nosso quadro Minha vida, meu ministério, ainda ouvindo as canções e também contando o início de ministério e a biografia da cantora Zilanda Valentim. Também teremos a segunda reflexão de hoje com nosso querido cantor Nicolete, por título Você é Importante Pra Mim. E também no terceiro e último bloco, no quadro Salmos Bíblicos Narrados, você vai ouvir dois salmos da Bíblia que você lembra e você recorda muito bem. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora, porque está entrando no ar do meu lar para o celular, mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Vem com a gente, vai compartilhando e fiquem conosco até as 10 da manhã, porque o nosso programa já começou. Muito bem, queridos, agora 8 horas mais 27 minutinhos, vamos para aquele quadro que você gosta tanto aqui no nosso programa, que é aquele quadro... Saudade não tem idade, onde você vai recordar o passado de presente que marcou a sua vida. Muito bem, queridos, agora 8 horas mais 27 minutinhos, você agora está no quadro Saudade não tem idade de hoje. No quadro Saudade não tem idade, vamos recordar 6 belíssimas canções que você lembra e você recorda muito bem. Vamos ouvir a primeira de hoje, abrindo de início aqui no nosso quadro Saudade não tem idade, que tem por título O Povo que Sumiu, com o nosso querido cantor Daniel Júnior. Vamos de louvor e voltamos já já com muito mais pra vocês. Agora 8 horas mais 28 minutinhos. Olha aí, nosso querido irmão Josué, já está ligado aqui conosco. Bom dia pra você também, meu querido irmão Josué, na paz de Cristo. Eu tive um sonho importante em minha vida Porque era despedida de um povo aqui na terra Que de repente dentro das nuvens sumiu E gente que não partiu perguntava em pé de guerra Esse que eu te mandei do Daniel Júnior, meu querido irmão Josué Claro que já está lá no grupo de apostar Claro que eu mesmo colaborei e mandei lá pra você em mim Aquele povo com Cristo já subiu E pais procuravam por seus filhos e não encontravam E filhos procuravam por seus pais e também não encontravam E era grande a confusão formada aqui na terra No mesmo sonho ouvi a terra tremer Vi Jesus com seu poder aparecer no infinito O céu se abriu, anjos tocaram trombetas E logo no mesmo instante um coral então surgiu O povo que sumiu O povo que sumiu Onde anda aquele povo, aquele povo que sumiu Foi quando alguém chorando respondeu Aquele povo com certeza meu querido irmão Josué Esse LP aí do cantor Daniel Júnior É um LP muito bom mesmo Olha aí o diretor chegou É o diretor da web rádio Nossa Esperança Irmão Isaac Ferreira Bom dia pra você também meu querido irmão Isaac Ferreira Na paz de Cristo Com a sinceridade e com a tranquilidade Que dava a palavra Jesus E entoava a melodia mais bonita Que até os animais embevecidos escutavam A santa igreja logo foi arrebatada E os que não aceitaram Jesus Cristo Perguntavam O povo que sumiu O povo que sumiu Lembrando aos irmãos que quem tá no back vocal É o quarteto da harmonia celeste Meus amados e pequenos irmãos Aquele povo que sumiu Foi quando alguém chorando respondeu E o medo tomou conta do meu coração Mas, de repente, eu senti uma tranquilidade imensa Era a mão de Deus Era o poder de Deus Era a paz do Espírito do Senhor Quando acordei Me ajoelhei no chão Porque o meu coração Só pedia pra orar Quero subir Com o meu Jesus amado E naquele grande dia Eu não quero perguntar O povo que sumiu O povo que sumiu Onde anda aquele povo Aquele povo que sumiu Por que não quero Que alguém me responda Aquele povo Com Cristo já subiu O povo que sumiu O povo que sumiu Onde anda aquele povo Aquele povo que sumiu Por que não quero Que alguém me responda Muito bem, meus queridos e amados irmãos Vocês acabaram de ouvir este lindo louvor Com o cantor Daniel Júnior Que interpretou a canção O povo que sumiu Abrindo de início aqui o nosso quadro Saudades não tem idade Aqui no nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Vamos mandar aqui as primeiras Saudações a todos vocês Que sempre estão ligadinhos Aqui conosco Aqui em nossa programação Da FA Produções Eu quero nesse momento Chegar até Jundiaí É, até Jundiaí tem ele Nosso querido irmão Josué Que já tá ligadinho Já de início aqui Nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Deus me encerra a sua vida Meu querido irmão Josué Silva E também da sua esposa Também que sempre estão Ligadinhos aqui na nossa Programação da FA Produções Jundiaí Eu quero voltar até o Bom Jardim É, até o Bom Jardim Tem o diretor É, o diretor da Web Rádio Nossa Esperança É, o nosso querido irmão Isaac Ferreira Bom dia pra você também Meu querido irmão Isaac Ferreira E também para a sua esposa A irmã Adélia Que sempre estão ligadinhos aí No Bom Jardim E falando em Bom Jardim Lembrando aos irmãos que Amanhã você não pode perder O programa Olheu Aqui E convidados É, o programa Olheu Aqui Convidados De 20 até as 22 horas Na prestação dele Isaac Ferreira Você não pode perder Meu querido Minha querida Vai ser benção de Deus Para mim Para a sua vida Em nome de Jesus No Bom Jardim Eu quero ir mais longe ainda No Bom Jardim Eu quero chegar Até a residência Da nossa querida amiga Ariana Lima Bom dia pra você também Minha querida amiga Ariana Lima Que Deus continue Te abraçando ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus Da residência Da nossa querida Ariana Lima Eu quero ir mais longe ainda Eu quero chegar Até Minas Gerais É, até Minas Gerais Tem o nosso querido Cantor Hugo César Bom dia pra você também Meu querido cantor Hugo César Que Deus continue Te abraçando ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus Daqui a pouco Eu mandarei mais Saudações a todos vocês Que sempre estão Ligadinhos aqui conosco Em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente pra você Vamos agora Pro próximo voo Agora com o cantor Nilton Azevedo Interpretando a canção Galileia Vamos de novo E voltamos já já Agora oito e treinta e seis Galiléia Onde Jesus passou A pregar o reino do Senhor Pelas praias A muitos ensino Revelando o seu imenso amor Foi na galiléia que Jesus andou Fazendo-lhe na atriz Maravilhas operou Grande multidão A ele seguia Pois reconhecia Seu poder Galiléia Onde Jesus passou A pregar o reino do Senhor Pelas praias A muitos ensino Revelando o seu imenso amor Por cima das águas Por cima das águas Jesus caminhou Sinto mil pessoas Também me alimentou Uma grande festa Seu poder mostrou Quando a unha Quando a unha Quando o amante A unha O amante одной A um appropriately Seu poder mostrou Que a human A gente se sem experienced O que o amante A sendo de um O Senhor nos inspirou, revelando-nos o seu livre e seu amor, o seu livre e seu amor, o seu livre e seu amor. O Senhor nos inspirou. O Senhor nos inspirou, revelando-nos o seu livre e seu amor. O Senhor nos inspirou, revelando-nos o seu livre e seu amor. O Senhor nos inspirou, revelando-nos o seu livre e seu amor. O Senhor nos inspirou, revelando-nos o 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 seu amor. Até que fim, meu amor. Quantas noites você passou em claro, com o peso do pecado, não suportando mais. Quantas noites em agonias, lembraste aqueles dias em que tinhas a paz. E hoje, neste mundo de ódio, vivas qual filho por ódio, em grande sofrer. Estás tão desesperado, neste mundo de ódio, em grande sofrer. Vai compartilhando aí meu presbítero Jair Ramos, pra todo o povo de Deus aí de Cavaleiro 2. E hoje, neste mundo errante, em desespero constante. Sem ninguém pra te ajudar, mas Deus, que te ama tanto, quer enxugar teu pranto. Está te chamar, te esperando, de braços abertos, e o grande afeto, Ele quer te dar. Está te chamar, te esperando, de braços abertos, e o grande afeto, Ele quer te dar. Eita, Deus de maravilhas, meus amados e queridos irmãos. Vocês acabaram de ouvir este lindo louvor com o cantor Cícero Nogueira, Deus te ama tanto. Aqui, dando continuidade aqui com o nosso quadro, saudades, não tem idade aqui no nosso programa. Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Pra você que vai chegando agora, neste momento, você está no nosso programa. Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. E olha aí, já quem não vejo aqui, é o nosso querido presbítero Jair Ramos lá de Cabaleiro 2. Um abraço pra todo o povo de Deus, de Cabaleiro 2. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E olha aí, o evangelista Vicente Lima já está ligadinho conosco. Bom dia pra você também, meu evangelista Vicente Lima, na paz de Cristo. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. E logo mais, estamos juntos, meu presbítero Jair Ramos, no Madrugando com Cristo. Eu aqui, e você, e o auxiliar José M. Dias, aí, e é claro, Jesus, nosso meio para a glória de Deus. Muito bem, queridos, lembrando aos irmãos aqui, que amanhã teremos a nossa edição especial do nosso programa. Melodias Inesquecíveis, apenas atendendo as petições musicais dos nossos amados e queridos irmãos. Você não pode perder, meu querido, minha querida. Vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Como os irmãos puderam perceber aqui, nós estamos aqui com este lindo LP da cantora Cecília de Souza, por título O Fogo Não Pode Se Apagar. Aqui é brilhantando ainda mais aqui os nossos estúdios aqui da FA Produções, este lindo LP da cantora Cecília de Souza, O Fogo Não Pode Se Apagar. E aqui na minha frente nós estamos aqui com este lindo LP do grande cantor caroaruense Carlos Alberto, por título Meu Galardão. Lançamento de 88 pela gravadora Nova Aliança, que também é brilhantando ainda mais aqui os nossos estúdios aqui da FA Produções. Muito bem, queridos, eu quero nesse momento chegar até o Curado 2, até o Curado 2, seu nosso querido irmão Josemir Dias. Bom dia para você também, irmão Josemir, na paz de Cristo, que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. No Curado 2, eu quero nesse momento chegar até a residência deles, é, até a residência deles, dos meus queridos Daniel Salles e Adina Rodrigues. Bom dia para vocês, meus queridos, que Deus continue os abençoando ricamente e poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus. E obrigado por estarem sempre acompanhando aqui conosco aqui a nossa programação da FA Produções. E para os irmãos que ainda não são inscritos lá no canal oficial dupla Adina e Daniel, que se inscrevam lá e ativem o sininho de notificações, que brevemente vai ter novidades do Ministério da dupla Adina Rodrigues e Daniel Salles. Se você não pode perder, meu querido e minha querida, vai ser bênção de Deus para mim, para a sua vida, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu mandaremos mais saudações a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco aqui, em nossa programação aqui da FA Produções, aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Vamos ouvir o próximo louvor agora com a nossa querida cantora Alain de Ferreira, de Morada Nova, no Ceará, onde ela vai interpretar para nós a canção História de um Homem. Vamos de louvor e voltamos já já com muito mais pra vocês. Enquanto isso, vamos chegando, povo de Deus, e compartilhando e ficando conosco até às 10 da manhã. Vamos de louvor e voltamos já já. Agora 8 horas mais 49 minutinhos. Eu quero vos contar a história de um homem O santo eu e Deus Se fez também humano Nasceu de uma virgem E aqui muito padeceu Na cruz deu sua vida E ali seu sangue vendeu Mesmo quando muito criança Começou a trabalhar Entre homens sem esperança Pode até dialogar Mostrando para os doutores Ser rei espiritual Pra tanto dos negócios Da casa do seu pai Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Filho de Deus Nasceu humilde Entre nós E aqui viveu Ele é Jesus O amado Filho de Deus Continuando no seu trabalho O de milagres 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 A água Alimentou Veja como um homem grato Não reconhece a verdade Maltrataram e humilharam Quem somente faz bondades Sendo cegos Sendo cegos Não viramos Que em seu rosto Luzia O pregaram numa cruz Ainda muitos Assim diziam Pode ressuscitar a muitos E a ti mesmo Não te pode salvar Se realmente és o Cristo O Filho de Deus Desce desta cruz Pobres Cegos Mas Jesus Ainda rogava ao Pai E dizia Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Depois quando O século passado A morte não Pôde o rever Com três dias De humilhado Ressurgiu Com muito poder Esta é a linda história De um homem Filho de Deus Que encontrou Grande vitória Para dar ao povo O seu Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Filho de Deus Nasceu humilde Entre nós E aqui viveu Ele é Jesus O amado Filho de Deus Ele é Jesus O amado Filho de Deus Ele é Jesus Ele é Jesus O amado Filho de Deus Muito bem Meus amados E queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir Este lindo logo Com a cantora A Leide Ferreira Que interpretou para nós A canção História de um Homem Dando continuidade Aqui com o nosso quadro Saudades Não tem idade Aqui no nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Para você Que vai chegar Neste momento Se possível Se possível Vai compartilhando Meu querido Minha querida E ficando conosco Até as 10 da manhã Porque dentro de instantes Nós iniciaremos o quadro Minha Vida Meu Ministério Onde vamos A continuidade Ouvindo as canções Da cantora Zilanda Valentim E também contando A biografia E o início De ministério Da cantora Zilanda Valentim Eu quero neste momento Chegar até Cavaleiro 2 É Até Cavaleiro 2 Ter o nosso presbítero Jair Ramos Que já está ligado A gente conosco Bom dia novamente Para você Meu querido presbítero Jair Ramos E logo mais Estamos juntos Em mais um Madrugando com Cristo Sempre com aquele Print abençoado E estamos juntos Para a glória De Deus De Cavaleiro 2 Eu quero chegar Até Choro Chorozinho É Até Chorozinho Tem ela Nossa querida Auxiliadora Maia Bom dia Para você também Minha querida Irmã Auxiliadora Maia Que Deus continue Abençoando ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus De Chorozinho Eu quero ir mais longe ainda É Eu quero ir mais longe ainda Eu quero chegar Nesse momento Até Limoeiro Em Pernambuco Eu quero dar aqui A minha saudação A toda a membresia Do cenáculo De Limoeiro Um abraço Para todo o povo De Deus De Limoeiro Que sempre estão Ligadinhos aqui conosco Em nossa programação Da FA Produções De Limoeiro Eu quero ir mais longe ainda Eu quero ir até Torrões É Até Torrões Tem a nossa querida irmã Maria Rita Bom dia Para você também Minha querida irmã Maria Rita Que Deus continue Te abençoando ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus De Torrões Eu quero chegar Até a terra natal Do nosso querido Irmão Josemi Dias Pascira Bom dia Para todo o povo De Deus De Pascira Que Deus continue Os abençoando ricamente E poderosamente A vida de cada um Pascirei-se Em nome de Jesus Daqui a pouco Eu mandarei mais Saudações A todos vocês Que sempre estão Ligadinhos aqui conosco Em nossa programação Da FA Produções E agora vamos ouvir Agora o penúltimo Louvor de hoje Com o nosso Querido cantor Josué Leira Interpretando a canção Diga ao povo Que marche Vamos Jirovão E voltamos já Já Agora falta Quatro minutinhos Para as nove da manhã Diga ao povo Que marche É a ordem De Deus Jeová Diga ao povo Que marche Para a terra Que Deus Vos dá Diga ao povo Que marche É a ordem De Deus Jeová Diga ao povo Que marche Para a terra Que Deus Vos dá O amor De Deus É vida Pois não tem Limitação O amor De Deus É luz Que ilumina O meu coração O amor De Deus É vida Pois não Tem limitação O amor De Deus É luz Que ilumina O meu coração Na cruz Na cruz do meio Brilhava o cordeiro O verdadeiro Filho de Deus Queimolado por meus pecados Sobre o madeiro Ali padeceu Na cruz do meio Brilhava o cordeiro O verdadeiro Filho de Deus Queimolado por meus pecados Sobre o madeiro Ali padeceu Gloradinho Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Muito bem, meus amados e queridos irmãos, agora 8 horas mais 58 minutinhos. É, você acabou de ouvir este lindo louvor com o cantor Josué Lira, Diga ao Povo que Marche. Nosso penúltimo louvor do nosso quadro Saudade Não Tem Idade. Para você que vai chegar nesse momento, se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e ficando conosco até as 10 da manhã. E é claro que logo mais estaremos juntos e mais Madrugando com Cristo, com todo o povo de Deus e juntamente, claro, com os meus abençoados do Senhor, meu irmão Josemir Dias e é claro com o nosso presbítero Jair Ramos. Estamos juntos para a glória de Deus logo mais e mais um Madrugando com Cristo. Eu aqui retransmitido aqui da nossa programação da FA Produções e é claro, juntamente com todo o povo de Deus, ligadinhos na Melhor de Pernambuco, claro, que a Rádio Nova de Paz aqui com certeza é Jesus em primeiro lugar. Vamos aqui mandar as últimas saudações a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco em nosso programa da FA Produções. Quero dar aqui a minha última saudação aqui ao nosso querido pastor Valdomiro Silva. Bom dia para você também, meu pastor Valdomiro Silva. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero nesse momento chegar até a residência dos meus queridos pastor Miguel Maia e também a sua esposa, a cantora Denise Cardoso. Bom dia para você também, meus queridos. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a vida de vocês. Em nome de Jesus. Também eu quero chegar até Sobral. Até Sobral tem a nossa querida Maristela Glaucia. Bom dia para você também, minha querida Maristela Glaucia. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero, por fim, fechar com a última saudação de hoje para o nosso querido irmão Felipe Farias. Que o mesmo se encontra trabalhando na Rádio Nova de Paz. Bom dia para você também, meu querido Felipe Farias. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Muito bem. Agora vamos ouvir o último louvor de hoje com o cantor Nicolete. Só tive a perder. E após esse louvor, ouviremos a reflexão com o nosso querido Roberto Naves Amorim. Vamos para o último louvor de hoje. E voltaremos já com muito mais para vocês. E é caralho por fim que eu não posso esquecer dela que já chegou também. Dando o ar da sua graça. A nossa querida irmã Elisabeth Santana. Bom dia para você também, minha querida irmã Elisabeth Santana. Na paz de Cristo. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos de louvor e voltamos já já. Agora o nome de Horas mais um minutinho. E com isso eu só tive a perder, pois muitas versões deixei de obter. E viver uma vida melhor, a presença do meu Criador. E com isso eu só tive a perder, pois muitas versões deixei de obter. E viver uma vida melhor, a presença do meu Criador. Muitas vezes passei acordado, noite inteira sem poder dormir. E havendo vigente, eu não tive vontade de ir. E com isso eu só tive a perder, pois muitas versões deixei de obter. E viver uma vida melhor, a presença do meu Criador. E com isso eu só tive a perder, pois muitas versões deixei de obter. E com isso eu só tive a perder, pois muitas versões deixei de obter. E viver uma vida melhor. E com isso eu só tive a perder, pois muitas versões deixei de obter. E com isso eu só tive a perder, pois muitas versões deixei de obter. Bom dia! Isaías, como profeta do Senhor, denunciou o perigo do orgulho, pois ele descaracteriza o ser humano do propósito para o qual Deus o criou. E mais, o perigo do orgulho é que ele toma o lugar que só pertence a Deus. O orgulho faz a pessoa assumir para si prerrogativas que deveriam ser somente de Deus ou faz com que ela agarre-se à glória que deveria ser somente dada a Ele. O orgulho faz ainda que a pessoa sente sua vida em si mesma e não em Deus. O orgulho faz com que a pessoa falsamente acredite que ela é a fonte última... Amém, minha querida, mas eu vou acertar a Deus, mas eu vou acertar a sua vida em Jesus. Descartando a provisão de Deus. O orgulho leva a pessoa a confiar em si mesma como o supremo provedor, sustentador, doador, protetor e salvador. O orgulho faz a pessoa rivalizar diretamente com Deus. O orgulho é pecado e é muito perigoso. Nós não vemos a dimensão do orgulho, nem estamos acostumados a declarar a feiura dele, mas, na verdade, ele é assim e muito pior. A face horrenda e louca do orgulho é que ele descaradamente tenta destronizar Deus e intronizar o eu. Se o orgulho é um pecado perigoso, pois a natureza essencial dele é usurpar as prerrogativas e a posição que pertencem a Deus, o tratamento contra ele exige radicalidade. Exige não só reconhecê-lo como pecado diante do Senhor, mas exige humilhar-se diante dele. A verdadeira humildade deve expressar-se reconhecendo somente a Deus como o Senhor, confiando nele, exaltando e glorificando somente a ele. Não insista em seu orgulho, não mantenha como valor a sua autossuficiência. Quebrante-se e humilhe-se diante de Deus. Atente, reflita e considere as palavras de Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Oremos. Bendito Deus e glorioso Pai, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Fomos criados por Ti e para Ti. Erramos quando colocamos nós em primeiro lugar, nossos desejos, nossas vontades. Quando buscamos centrar nossa vida em nós mesmos, agarrando-se no que somos, no que nos tornamos. E nos gloriamos também em sermos aqueles que podem resolver a vida sem o Senhor. Tudo isso e muito mais, fruto desse perigoso orgulho que é pecado, que desonra o Senhor, que tira o Senhor do trono, que faz com que a gente se engane achando que somos alguma coisa. Porque, na verdade, somos frágeis, somos humanos, somos pó e devemos nos humilhar na Tua presença. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que a gente se humilhe diante do Senhor e abandonemos o orgulho. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, do meu de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, vocês acabaram de ouvir a primeira reflexão de hoje com o nosso querido Roberto Naves Amorim, abrindo de início aqui o nosso quadro, não, abrindo de início aqui o nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. E agora chegou aquele momento tão esperado com vocês, meus amados e queridos irmãos, que é o momento de parabenizar os aniversariantes de hoje, hoje, dia 16 de nove de 2021. E o nosso aniversariante de hoje é o nosso querido irmão Isaías Macri, é da web rádio Só Vitória Góspel, lá de Pirapó, no Rio Grande do Sul. Mas parabéns, meu querido irmão Isaías Macri, que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. E para a sua meditação, meu querido irmão Isaías Macri, eu deixo o Salmo 116, apenas os versos 12 até o 13. Vamos ouvir a mensagem de aniversário do Vô de Parabéns, e em seguida ouviremos a reflexão com o nosso querido pastor Ezequiel Celar. Vamos ouvir a mensagem de aniversário do Vô de Parabéns, e voltaremos já com muito mais para vocês. Hoje eu tenho muito para dizer, por isso não vou fazer rodeios. Quero logo te dar os parabéns. Feliz aniversário. Você é uma das melhores pessoas que eu conheço. E eu te conheço há muito tempo, assim como conheço outras pessoas. Mas não é de hoje que venho observando que você tem se revelado um ser humano admirável. Você é uma pessoa sincera, inteligente, bom papo, e tem sempre uma atenção especial com os amigos à sua volta. Perceba a admiração que todos têm por você, mas também, com tantas qualidades, quem não ficaria impressionado? Fico realmente orgulhoso por ter você fazendo parte da minha vida, e sinceramente, espero ser seu amigo por toda a minha vida. Pois é, alguém um dia disse que a amizade é um presente cujo valor só pode ser calculado pelo coração. Então, não há nada que possa pagar o valor da nossa amizade. Obrigado por tudo que você representa para mim. Feliz aniversário! Começa! Começa! Contigo, compre! Uh! Contigo, compre! Eita maravilhoso! É isso! Ex-Fa. M38. Os Olha aí, nosso querido Maeda Moraes Bom dia pra você também, na paz de Cristo Minha querida Maeda Moraes Deus continente a pessoa ricamente e poderosamente a sua vida em nome de Jesus Assim tu possas andar, neste mundo de tantas maldades Jesus possa te abençoar Parabéns, parabéns, Deus te guarde no santo altar Te protejas também, com as versões do celestial Por meio desta canção, quero te congratular Aceite de coração, é tudo que posso aceitar Não há presente melhor, do que o amor de Jesus Neste teu aniversário, você já escoberta de luz Parabéns, parabéns, Deus te guarde no santo altar Te protejas também, com as versões do celestial Parabéns aos aniversários de hoje, que Deus continue a sua pessoa ricamente e poderosamente a vida de vocês Em nome de Jesus Para a meditação dos aniversários de hoje, eu deixo o Salmo 116, apenas os versos 12 até o 13 Por meio desta canção, quero te congratular Aceite de coração, é tudo que posso aceitar Não há presente melhor, do que o amor de Jesus Parabéns, 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 Deus te guarde no santo altar Te protejas também, com as versões do celestial Meus queridos irmãos e amigos A graça e a paz do Senhor Jesus Seja com todos Pastor Ezequiel, salário, mais uma vez Passamos por aqui Para juntos meditarmos na palavra de Deus E também fazermos a oração da fé Pelos enfermos e necessitados Este é um momento especial Onde nós sempre dedicamos Uma mensagem para o seu dia Onde você vai poder, através desta palavra Deslumbrar a bênção e a vitória Que Deus tem preparado para a sua vida Você pode estar passando por momentos difíceis Que podem estar minando a sua forma Mas eu te dou um conselho neste momento Permaneça firme Porque Deus derramou sobre nossas vidas Promessas e bênçãos Agarre-se a promessa do Senhor A promessa que Deus lhe liberou para você Na verdade que neste tempo Como no tempo em que o povo de Israel Estava cativo na Babilônia Deus cumpriu E hoje Deus cumpre a sua promessa E o Senhor dizia Porque eu sou Que conheço os planos que tenho para vocês Esta palavra foi dita Ao povo de Israel Quando estava cativo em Babilônia E ali Deus cumpriu a sua palavra Através do profeta Jeremias Desta forma Meus queridos irmãos e amigos A graça e a paz do Senhor Jesus Seja com todos Pastor Ezequiel Celari Mais uma vez passando por aqui Para juntos meditarmos na palavra de Deus E também fazermos a oração da fé Pelos enfermos e necessitados Este é um momento especial Onde nós sempre dedicamos Uma mensagem para o seu dia Onde você vai poder Através desta palavra Vizlumbrar a bênção e a vitória Que Deus tem preparado para a sua vida Você pode estar passando por momentos difíceis Que podem estar minhando a sua fé Mas eu te dou um conselho neste momento Permaneça firme Porque Deus derramou sobre nossas vidas Promessas e bênçãos Agarre-se a promessa do Senhor A promessa que Deus liberou para você É verdade que neste tempo Como no tempo em que o povo de Israel Estava cativo na Babilônia Deus cumpriu E hoje Deus cumpre a sua promessa E o Senhor dizia Porque eu sou Que conheço os planos que tenho para vocês Esta palavra foi dita ao povo de Israel Quando estava cativo em Babilônia E ali Deus cumpriu a sua palavra Através do profeta Jeremias Desta forma em Deus podemos ter Perspectiva de futuro e esperança Deve você então confiar em Deus Os discípulos de Jesus Eles também ficaram desnorteados Depois de ouvirem Jesus dizer Que seria morto Seria crucificado Dado o momento Tomé faz uma pergunta ao Mestre Senhor Não sabemos para onde vais Como então podemos saber o caminho? E qual foi a resposta de Jesus? Uma resposta poderosa Ele disse Eu sou o caminho O sacrifício necessário Que dará certo E dará acesso direto ao Pai A verdade imutável e absoluta O único caminho que leva A vida eterna Que nós neste tempo também Possamos confiar em Jesus Que não está crucificado Nem está morto Mas está vivo E ele disse Aquele que crê em mim Fará também as obras Que eu tenho realizado Fará coisas ainda maiores Do que essas Porque eu estou indo para o Pai E eu farei O que vocês pedirem Em meu nome Desta forma Nosso Deus é poderoso E ele nos enviou Seu Filho Para que pudéssemos ter Acesso direto Ao Pai E hoje Você e eu Nós através de Jesus Somos alcançados Pela graça Ele nos deu autoridade Para espalharmos A mensagem de Jesus Animando uns aos outros E ele disse Mais ainda Que poderíamos fazer Grandes coisas Em seu nome Para começar A fazer a vontade de Deus Nós temos que fazer Somente uma coisa Crer em Jesus E no seu sacrifício Por nós Quem crê no Filho Também crê no Pai Faremos grandes coisas Num nome poderoso De Jesus Neste momento Eu quero pedir a você Que ore conosco Nós sempre oramos Aqui em família Juntamente com A missionária Efraina E desde aqui Nós cremos Que Deus está Alcançando Uma multidão De pessoas E estas pessoas Ao ouvirem A oração da fé Elas são também Tocadas Alcançadas Com Jesus Se você está sendo Tocado por Deus Neste momento Não deixe que esta mensagem Se estanque Aí na sua casa Aí no seu celular Compartilhe para outras pessoas Para que a mensagem de Deus Possa alcançar Ainda mais pessoas Necessitadas E desta forma Vamos fazer Chegar Jesus Até os confins Da terra Oremos ao Senhor Pai querido Nós agradecemos Pela tua doce Maravilhosa presença Porque quando Abrimos a tua palavra Encontramos aqui As promessas Que foram feitas A nosso respeito Promessas de Deus Promessas de vitória Promessas de vida eterna Querido Deus Nós te louvamos Neste momento Nós declaramos Que somos mais Que vencedores Por aquele que nos amou Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Senhor Neste momento Oramos por aqueles Que estão enfermos Necessitados Que eles sejam Alcançados com a cura Com a vitória Aqueles que estão Sendo perseguidos Passando por problemas Difíceis O Senhor pode Neste momento Dar libertação E vitória O teu nome Senhor É poderoso E nós Lemos E ouvimos Que a tua palavra Promete Senhor Que o Senhor Estará conosco Todo o tempo E tudo o que pedimos Em nome de Jesus O receberemos É por isso Que declaramos A nossa vitória A vitória Das pessoas Que estão nos ouvindo Neste momento Que elas sejam Alcançadas Pela tua mão Santa E poderosa Em nome de Jesus Palavra por este mundo Pedimos Em nome de Jesus Amém Oh Não sei Vamos lá. Vamos lá. Querem me returbar, mas Jesus vem me ajudar. Ele é meu amigo e traz com o coração, alegra minha alma e dá prazer. Eu amo este amigo de todo o coração. Jesus é meu amigo leal. As horas difíceis eu vou olhar. Chego de mansinho para lhe explicar. Ele me entende, começa a me falar. Estou contigo pra te ajudar. Ele é meu amigo e traz com soação. Alebra minha alma e dá prazer. Eu amo este amigo de todo o coração. Jesus é meu amigo leal. Problemas difíceis para ele andar. Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Para quem eu aceitar. É conselheiro. É conselheiro. Ai, da eternidade. Parece nosso. Parece nosso. É conselheiro. É conselheiro. É conselheiro. E a eternidade. A perigo. � Ah, da eternidade. É conselheiro. Eu amo este amigo de todo o coração. Jesus é meu amigo leal. Amém. Amém. Ele é meu amigo, me traz consolação, alegre a minha alma, me dá prazer. Eu amo este amigo de todo o coração, Jesus é meu amigo, me dá prazer. 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 onde vamos dar continuidade com o nosso quadro Minha Vida e Meu Ministério, contando a biografia e o início de ministério da cantora Zilanda Valentim, meus amados e queridos irmãos. Para você que viu na semana passada, o nosso quadro Minha Vida e Meu Ministério está disponível lá no nosso canal oficial do YouTube para você assistir na íntegra para a glória de Deus. Vamos agora para o quadro Minha Vida e Meu Ministério. Muito bem queridos, agora nove horas mais trinta e seis minutinhos. Na semana passada, nós contamos a primeira parte do nosso quadro Minha Vida e Meu Ministério com a cantora Zilanda Valentim, onde contamos apenas a primeira parte, onde ela lançou este LP aqui, Refúgio em Cristo, seu primeiro LP solo de 1972, na qual você acompanhou na primeira parte do nosso quadro Minha Vida e Meu Ministério. E hoje vamos na continuidade, ouvindo as demais canções da nossa querida cantora Zilanda Valentim. Muito bem queridos, em 1980, o produtor musical Isaac Sá, da gravadora Som Evangélico, meus amados e queridos irmãos, ele convida a cantora Zilanda Valentim a gravar mais um LP pela Som Evangélico, que tem por título Eu Preciso de Ti, Deus. Este LP, Eu Preciso de Ti, Deus, meus amados e queridos irmãos, foi um dos LPs que foram mais produzidos pelo cantor Isaac Sá, pela gravadora Som Evangélico, onde em 1980, ele produz em primeira mão o LP Eu Preciso de Ti, Deus, da nossa querida cantora Zilanda Valentim, no ano de 1980, na qual você vai ouvir, nesse momento, o hino Eu Preciso de Ti, Deus, na voz da nossa querida cantora Zilanda Valentim. Queremos agradecer aqui também a presença ilustre, a nossa querida irmã Lúcia Felipe, dando o ar da sua graça aqui na nossa programação FA Produções. Deus abençoe a sua vida, grandemente, e vai compartilhando para todo o povo de Deus aí de Camaragibe, Pernambuco, minha querida irmã Lúcia Felipe. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir o louvor Eu Preciso de Ti, Deus, com a Zilanda Valentim, e voltaremos já dando continuidade com o nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério. A CIDADE NO BRASIL Eu vejo... Eu vejo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os dias passam lentamente Mas é assustador Deus, os dias passam lentamente Mas é assustador Como tão depressa fica mais e mais difícil Seguir teus passos Meus ouvidos me segredam Ah, este mesmo, né? Ótimo, obrigado, Mariana Lúcia, por me corrigir, viu? A CIDADE NO BRASIL É que eu tentando te encontrar Fiquei pra trás Fiquei pra trás Alguma força Alguma força me prender Fiquei pra trás Fiquei pra trás A CIDADE NO BRASIL Fiquei pra trás Fiquei pra trás Fiquei pra trás Fiquei pra trás Ouvir este lindo hino O quadro Minha Vida O quadro Minha Vida, meu ministério Ouvindo belíssimas canções Da cantora Zilanda Valentim Dando continuidade Vamos agora que passar mais adiante A nossa produção acabou de me informar aqui Que nós vamos passar mais adiante Vamos agora passar para O último lançamento que ela lançou Em 1997 Que tem por título Saudade do Céu Um dos últimos lançamentos que ela lançou Fechando assim Seus lançamentos Tanto como em LP Como também em CD Meus amados e queridos irmãos Vamos ouvir o hino Saudade do Céu Em seguida Voltaremos com a conclusão final Nosso quadro Minha Vida, meu ministério de hoje Ouvindo E claro, recordando as canções da cantora Zilanda Valentim Vamos ouvir Saudade do Céu E voltaremos já com muito mais pra vocês Em 1997 O último CD que ela lançou No seu início de ministério Música Quando vejo tantos acontecimentos Me aborreço de tristeza ou coisa assim Por saber que Deus fez tudo tão perfeito Não consigo conformar com o que vejo aqui Vejo tantas criancinhas desfrazadas Pelas ruas implorando pelo pão Com os pais muitas vezes separados Olha aí a nossa querida cantora Laís Moura Bom dia pra você também na paz de Cristo Minha querida cantora Laís Moura Que maravilha que você já compartilhou para a glória de Deus Porque as greves que estão a defretar Só atrapalham o ensino escolar Como vão nosso futuro governar Oh que saudade eu sentindo lá do céu Mas que saudade estou sentindo lá do céu Oh que saudade estou sentindo lá do céu Mas que saudade estou sentindo lá do céu Ah não vai dar tempo para tocar do Homem Santos não? Quando eu leio as manchetes dos jornais Dá tempo não né? Vem da reflexão do cantor Nicoletti né? Ah nós vamos no intervalo né? É no intervalo né? Ótimo Ok professora E aqui mesmo Ah mas dá tempo somente no último louvor né? No Homem Santos né? Ok professora Obrigado por ter me enxerar Tantas fraudes cometidas contra o povo Só se vê falar em abuso de poder Quantos planos a nação foram lançados Quantas vezes a moeda já mudou Quantas leis pelo governo sancionadas E até hoje a situação sofrido Oh que saudade estou sentindo lá do céu Mas que saudade estou sentindo lá do céu Oh que saudade estou sentindo lá do céu Mas que saudade estou sentindo lá do céu É difícil entender mas é verdade Porque já li sobre a atual situação Não é preciso ser fidente ou adivinho Apenas ler o apocalipse de São João E vemos que João foi arrebatado E conversava com o anjo do Senhor Sobre as coisas que o que vejo acontecer É já no som apenas um salmo só né? Que é o salmo 100 né? Ok professora Obrigado por ter me enxerar Certamente a alegria voltará Porque a igreja ele vai arrebatar E estas coisas que hoje vem nos perturbar Para sempre delas vamos descansar Ah que saudade estou sentindo lá do céu Mas que saudade estou sentindo lá do céu Ah que saudade estou sentindo lá do céu Mais que saudade estou sentindo lá do céu Mas que saudade estou sentindo lá do céu Muito bem, meus queridos Agora faltam nove minutinhos Para as dez da manhã Você acabou de ouvir este lindo hino Saudade do céu Com a cantora Zilanda Valentim Aqui no quadro Minha Vida, meu ministério Na semana que vem, meus amados e queridos irmãos Estaremos também contando A biografia E o início de ministério E o início de ministério Também Da nossa querida Cantora Cecília de Souza Meus amados e queridos irmãos Você não pode perder, meu querido, minha querida Vai ser benção de Deus para mim Para a sua vida na semana que vem No nosso próximo quadro Minha Vida, meu ministério Onde vamos Contar a biografia E o início de ministério da cantora Cecília de Souza Você não pode perder, meu querido, minha querida Vai ser benção de Deus para mim, para a sua vida Em nome de Jesus E esse foi mais um quadro Minha Vida, meu ministério Com a cantora Zilanda Valentim Meus amados e queridos irmãos Muito bem, queridos Agora 9 horas mais 53 minutinhos Vamos agora ouvir o próximo Vamos ouvir mais um louvor abençoado Com o cantor Valmi Santos Interpretando Tocha de Fogo, meus amados e queridos irmãos Vamos de louvor E na volta do louvor A gente vai para o E na volta do louvor A gente vai para um rápido intervalo Voltaremos já com o quadro São os bíblicos da rádio Quando chego numa igreja Que não ouço um glória a Deus Eu fico logo pensando O que foi que aconteceu Se o crente pentecostal É alegre e avivado Quando desce o fogo É glória a Deus pra todo lado É glória pra lá É glória pra cá É fogo descendo em todo lugar É crente falando em línguas estranhas É grande o mistério deste lugar É crente falando em línguas estranhas É grande o mistério deste lugar Sem queixar da glória a Deus Vamos lá O fogo vem lá do alto Manda fogo que eu quero errer Se esse fogo é pentecostal Ninguém pode ficar parado Quando desce o poder É glória a Deus pra todo lado É glória pra lá É glória pra cá É fogo descendo em todo lugar É crente falando em línguas estranhas É grande o mistério deste lugar É crente falando em línguas estranhas É grande o mistério deste lugar Na igreja somos soldados Jesus Cristo General O grande chefe supremo Do povo que tem costal Com sua espada de fogo O inimigo está derrotado O inimigo está derrotado Quando desce o poder É glória a Deus pra todo lado É glória pra lá É glória pra cá É fogo descendo em todo lugar É crente falando em línguas estranhas É grande o mistério deste lugar É crente falando em línguas estranhas É grande o mistério deste lugar Eu estou vendo uma tocha de fogo descendo em línguas estranhas Eu estou vendo uma tocha de fogo no meio da igreja Ela é linda demais Estou sentindo Jesus operando lindas maravilhas Somente Ele faz Eu estou vendo o Espírito Santo No vento na igreja Está lá e vai cá Está queimando o fogo do seu povo Em torta de fogo Ele pode queimar Queima, queima, meu Senhor Queima, queima sem cessar Queima com tocha de fogo Senhor, venha me queimar Queima, queima, meu Senhor Queima, queima sem cessar Queima com tocha de fogo Senhor, venha me queimar Eu estou vendo esse fogo queimando E o fogo deixando esse fogo queimar O fogo queima, a igreja se clama A polícia essa chama não pode apagar Eu estou vendo o Espírito Santo Ele está visitando quem lhe der lugar Ele passeia no meio do seu povo Com tocha de fogo Ele pode queimar Queima, queima, meu Senhor Queima, queima sem cessar Queima com tocha de fogo Senhor, venha me queimar Queima, queima, meu Senhor Queima, queima sem cessar Queima com tocha de fogo Senhor, venha me queimar Quando o crente tarda, o joelho glória O mal não resiste, ele vai embora Quando o crente tarda, o joelho glória O mal não resiste, ele vai embora Eu estou vendo uma tocha de fogo no meio Da igreja, ela é linda demais Estou sentindo Jesus, operando lindas Vai dar tempo no intervalo, não? Não dá não, né? Ah, nem na volta do intervalo, não é? Não dá tempo no intervalo, não é? Ah, não dá tempo na época Vai ser apenas até o segundo bloco, não? Mas esse tempo que vem, a gente vai para o terceiro bloco, não é? Prodição, ok? Prodição, obrigado muito Queima, queima, meu senhor Queima, queima sem cessar Queima com tocha de fogo Queima, queima, queima sem cessar Queima, queima sem cessar Queima, 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 sem cessar Queima, com força de fogo, Senhor, venha me queimar Muito bem, queridos, agora faltam dois minutinhos para as dez da manhã Chegamos a mais o finalzinho de mais o programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga A você, minha amiga, que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você Lembrando aos irmãos que este programa vai estar disponível logo mais Lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções Se inscrevam lá e ativem o sininho de notificações E aí a gente volta agora amanhã na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis Atendendo às petições musicais, nossos amados e queridos irmãos Vamos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo De mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você Oremos ao nosso Deus Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e fim da bondade Nesse momento, Senhor, estamos aqui para agradecer por mais um programa de hoje Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você e concluído para a glória de Deus Abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que participou Que ouviu belíssimos louvores E que também ouviu belíssimas reflexões da palavra de Deus Venha estar com cada de nós Derramando-se sobre mais a tua santa e medita luz Nos dê uma ótima e abençoada pré-sexta na companhia dos seus santos anjos E que amanhã nós possamos estar aqui de volta, Senhor Para mais uma programação abençoada aqui na FA Produções Venha estar com cada de nós Derramando-se sobre mais a tua santa e medita luz É o que todos já te pedimos e agradecemos Em nome do teu filho amado Jesus Aquele que vive e que reina para todos sempre Amém e graças a Deus Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga Que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você Deus abençoa a sua vida grandemente E eu encerro o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você Com aquela frase de sempre que o nosso presbítero Jair Ramos Sempre menciona No finalzinho do programa Madrugando com Cristo Uma igreja unida faz a diferença Deus abençoa a sua vida grandemente E até amanhã em nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis Atendendo as petições musicais Nos nossos amados e queridos irmãos Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Fiquem agora com o programa O Poder da Fé Com o nosso querido evangelista Regenildo Paulino E você vai ficar agora com o programa do Pastor Eduardo Campos A Luz do Evangelho na El Shaddai Web Fiquem todos na paz do Senhor Jesus E até amanhã povo de Deus Tchau, tchau gente amiga Obrigado Jesus A Luz do Evangelho na El Shaddai Web E até amanhã ouve até as dez da manhã Se Deus assim permitiu Fiquem todos na paz do Senhor E eu fui Tchau, tchau Muito obrigado a você meu amigo A você minha amiga que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passagens de presente pra você Deus abençoe a sua vida grandemente E a gente se encontra logo mais da noite no Madrugando com Cristo Eu aqui E é claro Meus abençoados do Senhor Irmão Josemi E é claro Presbítero Jair Ramos Na Rádio Nova de Paz Até logo mais da noite Pomo de Deus E até amanhã Na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis